Com atenção novamente, tá fugindo do povo? Carlota, me falaram que um bando de pobre tá vindo aí me encher o saco e eu quero distância de pobre. Pobre é que nem garoto de supermercado, só serve pra encher o saco. É, mas o senhor tem a obrigação de receber o povo. Porque são esses ignorantes, esses idiotas que não sabem votar, que botam vagabundos picaretas, iguais ao senhor no poder. Isso é a vantagem da educação no Brasil, porque o pobre nasce burro, cresce burro e graças à falta de cultura, continua votando na gente. É, muito vai acabar.